Música Música Vocês estão curtindo? Música Caralho, sete a sete, o que é o do som? Música Tocando um reggae de qualidade Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Cara de telha tatuado, é claro que eu fico Cara de telha tatuado, é claro que eu fico Deste menino lindo, eu vou tentar sorrindo Deste menino lindo Tô na mesma hora que você vem, tal com production, esperta, inocente, é o caralho É tudo a Marucás com a Alepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quentea, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quentea, imagina a nossa primeira semana toda, e no fim de semanas enganada por elas Hoje é festa da árvore tá Agora entra um forte estrutura Tudo pro cancionado pra é Vai ter que rolar um roça Mas tem que rolar um esprega Vai ter que rolar um pala Mas tem que rolar um esprega Mas tem que rolar uma roça Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na cozinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar pra rebolar e fazer CT Vai, vai, mim uma seta, vai, mim uma seta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, mim uma seta, vai, mim uma seta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Ele tem fotinha de peça Jeito marrento, cabelo na régua, bigode fininho Tem o jeitinho que eu quero Vai, vai, mim uma seta, vai, mim uma seta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Hoje é fecha da árvore que tá Só vai quem trepa, hoje é fecha da árvore que tá Só vai quem trepa, imagina a nossa empresa Semana toda e no fim de semana ser ganado por elas Hoje é fecha da árvore que tá Só vai quem trepa, hoje é fecha da árvore que tá Só vai quem trepa, hoje é fecha da árvore que tá Só vai quem trepa, imagina a nossa empresa Semana toda e no fim de semana ser ganado por elas Hoje é fecha da árvore que tá Só vai quem trepa Música 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 Tchau, tchau.